Qualquer pessoa quer deixar uma pessoa nervosa, deixa ela sem comer. Não é não, Arthur? Minha namorada que o diga, né? Na verdade, a restrição calórica, ela deixa qualquer pessoa nervosa. Então, qualquer pessoa que está passando por um processo restritivo de alimentação, onde ela não pode comer o que ela gosta e na hora que ela quer, ela sim vai ficar um pouco mais nervosa e estressada. É uma questão de você ter o entendimento e maturidade de que a escolha foi feita por você, não seu parceiro. Eu, por exemplo, tenho uma esposa que adora hambúrguer. E ela pede hambúrguer quase todos os dias. Sei bem como é isso. E, cara, eu não tenho o direito de falar nada do hambúrguer dela, porque é uma escolha minha. E sim, eu tenho que aceitar ela comendo o hambúrguer na minha frente, porque foi uma escolha minha não comer. O hambúrguer está lá. Se eu pedir um pedaço, ela me dá. Então, é aquela coisa, você tem que entender. E você também tem que entender que se é uma fraqueza que se te faz mal ficar vendo ela comer, evite. Então, você não tem que falar para a pessoa, pô, não compra. Não, sai você, cara. É os incomodados que se retirem. Então, a gente tem que ter essa consciência, né, que para viver em sociedade, a gente tem que aceitar as escolhas das outras pessoas, né. Senão, a gente cai naquela velha história. A pessoa quer fumar, então você tem que aceitar ela fumando aqui na sua frente. Não, ela quer fumar, ela tem todo o direito dela fumar. Porém, ela vai fumar no espaço determinado para ela fumar. Não no espaço comum, onde ela compartilha a fumaça dela com todos. Então, a ideia é minha, ela tem que ficar comigo. E tem que partir de mim essa identidade de não brigar com as pessoas pelo fato de não aceitar as escolhas dela. Eu só quero que elas aceitem a minha escolha, né. Então, as pessoas me perguntam, nossa, mas você está de dieta faz sete meses já? E eu já fiz o meu programa. O meu programa, o final da minha dieta é em 2022. Então, eu já tenho isso programado. E provavelmente depois de 2022, eu vou ter outro programa para fazer. Cara, tu sabe tudo que tu vai fazer. Não, eu não sei, mas eu já tenho isso na minha cabeça. Ah, entendi. A minha dieta só vai acabar em dezembro de 2022. Saquei. Então, até lá, eu só vou mudar os componentes, mudar a dieta, da forma que eu tenho que mudar, visando sempre a competição. Mas eu tenho já a convicção de que eu não vou sair do planejamento até o final do ano que vem. Então, aconteça o que aconteça, eu tenho as minhas escolhas feitas e eu tenho que aceitar as escolhas dos outros. Então, cada um que cuide dos seus problemas. É isso. Tu tem momentos de tentação? Tem momentos de tentação, tem momentos que eu como. Por exemplo, esse final de semana eu fui na churrascaria, no domingo à noite, no sábado à noite eu comi lanche, pizza. Mas está tudo dentro da... Está tudo dentro do programa. Justamente por quê? Porque durante a semana, eu tenho uma semana que ela é muito dura, muito rígida. Então, eu começo a semana com um superávit calórico e termino a semana com um déficit calórico. Então, eu tenho um nível de energia alto aqui, porque eu repousa a energia durante o final de semana e eu trabalho essa energia e venho perdendo esse volume de energia ao longo da semana, até o fim de semana. Eu tenho um baixo nível de energia, já está em déficit, entrando em catabolismo. Então, por exemplo, hoje eu iniciei minha semana com 119 quilos. A minha sexta-feira passada, que foi o término da minha semana, eu terminei ela com 116. Então, essa margem de peso que vem descendo é exatamente a estratégia que eu estou fazendo para descer o meu físico de peso sem perder a densidade, que é aquela sensação de dureza de um físico estar cheio para poder chegar com um aspecto saudável na competição que tem muito limite de peso. Então, eu sou um cara que sempre competir muito pesado. Competir mais leve vai fazer com que eu perca os meus ventres musculares. É isso que eu não quero que aconteça. Então, perder esse arredondamento é característica de uma dieta mal elaborada onde você depleta demais o glicogênio muscular. E é isso que eu não quero fazer. Então, eu quero sempre deixar a minha célula cheia. Para eu deixar a célula cheia, eu preciso acertar o planejamento dietético do começo até o final. E graças a Deus, até agora está dando certo. Vamos lá? Vamos lá. E graças a Deus.